Música Eu gerencio a empresa do meu tio, a empresa de imóveis planejados, passo toda a parte de gerenciamento, e nos fins de semana eu trabalho com música também. Então é dupla, é na cidade, e toque sanfona também. Música Esse menino, ele está alcançando hoje méritos do seu próprio esforço, então pra gente é muito orgulho, é difícil realmente falar do Cleito nesse momento, é muito emocionante. Meus pais, são tudo pra mim, me incentivaram a todo momento, não deixaram, já teve momentos que eu pensei em desistir, devido justamente a questão de cansaço, que às vezes eu não estava, já tive que faltar de aula por estar muito cansado, e meus pais chegaram juntos, falaram, não vai desistir não, você consegue, dando ali o suporte o tempo todo. Ele começou a trabalhar junto comigo, com sete anos, e daí pra cá, nunca mais, ele deixou de estar trabalhando. Contra a vontade da gente, é claro, a gente teve até, assim, um momento de dificuldade, porque eu não queria ir pobres alguma, e um dia eu cheguei em casa pra almoçar e ele não estava. Procurei a família, cadê ele, e me responderam que ele tinha ido pro trabalho, vender salgado, e daí pra cá ele nunca mais parou de trabalhar. Sempre teve dois trabalhos do mínimo, a vida toda. Aqui na minha empresa, ele já trabalha com a gente há uns oito anos. Ele entrou como vendedor, e imediatamente a gente já, já colocamos ele, já fazendo parte da administração da empresa, e comigo mesmo, porque eu tinha essa empresa com, sociedade com irmão, a gente trabalhava assim, e a partir do momento que a gente separou a sociedade, eu coloquei ele como o meu administrador, e ele faz o trabalho com maestria. Eu iniciei, na verdade, fazendo projetos, né, porque eu sempre gostei muito da área de projetos, e nesse meio tempo, eu fui adquirindo maior experiência, e fui administrando a empresa no geral. A partir do momento que eu já tinha um conhecimento específico da forma de atender clientes, da forma de elaborar orçamentos, estipular preços, aí a partir daí então eu já comecei a gerenciar a empresa no geral. Eu não tenho ele como sobrinho, eu tenho ele como filho. Sou criado comigo desde criança. E como profissional, um baita de um profissional. Um menino muito esforçado, muito dedicado, e um número de esforços para fazer as coisas bem feitas. Em tudo que ele se dispõe a fazer, ele dá o sangue para realmente ficar perfeito. E ele está colhendo frutos do seu próprio esforço. Eu tenho nele um exemplo, realmente, é um exemplo para mim. A dedicação que ele tem, o esforço dele, o empenho que ele tem em tudo que ele faz. Então, assim, é realmente um exemplo para nós. Meu nome é Cleiton Andrade, tenho 28 anos, faço administração no UniAtenas, e essa é a minha história. Tchau, tchau. Tchau, tchau.